O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Amarás o teu próximo. Quem é o meu próximo? Quem deve ser objeto do meu amor? Por que pessoas devo interessar-me? A quem prestar auxílio? Muitos responderiam, o meu próximo são os membros da minha família, os meus parentes chegados, os meus amigos íntimos, os membros da minha igreja, os cidadãos da minha nacionalidade ou raça. Jesus, porém, mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Prevalece no mundo hoje, talvez como nunca, o espírito de exclusão. Aos amigos dedica-se a amor, trata-se bem e dá-se assistência. A muitos professos seguidores seus, Jesus diria hoje sem dúvida, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? São Mateus 5, 46. Como deve ser demonstrado nosso amor para com o próximo? Em atos de bondade, em ajuda, em serviço prestado quando necessário. Porventura não é este o jejum que escolhi, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7. Ao redor de nós há almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Há viúvas que carecem de simpatia e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda aparência, nada atraentes. Contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus. E os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Suas almas, disse, requerirei de tua mão. Mas há outra classe de necessitados, os que não podem trabalhar. As viúvas, idosas, os órfãos pequenos e os inválidos. A tais cumpre dar ajuda financeira. As viúvas e os inválidos acham-se ao nosso redor para serem uma bênção a nós. Não podemos fugir dessa responsabilidade e pretender que somos cristãos. Nem todas as necessidades do próximo são de caráter material. Há também as necessidades espirituais. Esta espécie de necessidade Jesus procurou suprir cumprindo a profecia a ele referente que diz O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículo 4 Há uma bênção para nós mesmos em atendermos as necessidades do próximo. O Salvador Jesus Cristo permite que tenhamos contato com o sofrimento e calamidade para nos tirar de nosso egoísmo. Procura desenvolver em nós os atributos do seu caráter, compaixão, ternura e amor. Rádio ouvinte Os males do mundo serão diminuídos se tu e eu virmos o próximo em cada alma necessitada, seja ela quem for. Sim, se virmos isso e ajudarmos o próximo, com assistência material se necessário, com simpatia, respeito, consideração, bondade, interesse pela sua sorte, com amor, enfim. Seremos então filhos do Deus Altíssimo e demonstraremos ao mundo que o divino amigo do homem, o Salvador Jesus Cristo, habita de veras nosso coração.